Eu cumprimento o presidente Edinaldo Dalminho, colegas vereadores, visitantes, imprensa escrita, indicação de número 77-2015. Senhor presidente Edinaldo Pereira de Oliveira, presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, o secretário do presente, vereador Valdez Jesus de Oliveira, vem com devido respeito e acatamento, nos termos regimentais, solicitar o envio de ofício ao senhor secretário municipal de Saúde. Senhor Adriano Martins, para que eu mesmo analise, com carinho, a possibilidade de utilizar o prédio onde funciona ou funcionava a Receita Federal, na Avenida Trindade, para ser instalado naquele local um PSF, para que a população dos bairros de recentes, pois o prédio já está quase adequado para a sua instalação do mesmo, para que será de grande utilidade aos moradores daquela região. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Tumbiara, para o 5 de maio de 2015.